E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou hoje na Assembleia Geral da ONU, lá em Nova Iorque. Durante o discurso, Zelensky defendeu o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, afirmando que o verdadeiro Nobel da Paz seria conseguir que Vladimir Putin parasse de atacar o país. Ele também questionou o interesse do Brasil na intermediação pela paz. Zelensky fez críticas diretas ao papel do Brasil e da China nessas negociações, expressando dúvidas sobre qual seria o real interesse dos países em acabar com o conflito. O presidente ucraniano afirmou que os planos alternativos para acabar com a guerra na Ucrânia só dão mais espaço político para que a Rússia continue com a guerra. Ele foi categórico ao afirmar que ninguém vai aumentar seu poder às custas da Ucrânia. O presidente Lula, desde o ano passado, tem se posicionado como um possível mediador de um diálogo pela paz entre a Rússia e a Ucrânia. Em maio de 2024, Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, se reuniu com Zelensky lá em Kiev. Na ocasião, Zelensky deixou claro que o único plano de paz aceitável é o ucraniano e que ele não tem interesse nas propostas do Brasil. E aí E aí E aí E aí